Fala discípulo, aqui é o arroba pedroangela com dois L's, aqui é o arroba tiagoidraim, aqui é o arroba carlosapmarques, finalmente roubei o lugar do Matheus nesse podcast, é meu, ninguém me tira daqui agora. Como desafiada, Thiago, faça as honras, por favor. Ô Thiago, ô Thiago, foi pra Portugal, perdeu o lugar. Nossa, tô lendo de mim, meu filho. Ah, você não conhecia essa piada, poxa. Se a gente tivesse um canal no YouTube, aí ia falar, foi pra Portugal, perdeu o canal, mas não dá pra rimar. Não, não, mas estamos aqui com o Cacau Marques de volta, podcast do Marquinho, de volta à sua terra, de volta às origens, onde tudo começou. Pastor ladrão, quem diria. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira agora. Perdeu, Matheus. Usando um termo de pastor, ele usurpou o lugar do Matheus. Deu bloco no Matheus, e agora o Matheus segue bloqueado. Hashtag beijo do Matheus bloqueado pelo Cacau Marques. Porque hoje a gente tá aqui pra falar sobre Twitter. Você já conhece, já ouviu falar dessa rede social? Já ouviu falar do que é uma tuitada, o que é um tweet? Conhece o passarinho azul? É do tempo que aparecia a baleia na sua tela, quando as coisas sobrecarregavam? Quem viveu... Hoje a baleia não apareceu, né? Pé, eu não posso falar nada, porque eu tô muitos quilos a mais, e o Matheus tá fininho. Acompanhando o aumento de caracteres do Twitter, né, Cacau? A gente aumenta a capacidade também. Exato, eu dobrei igual a capacidade de um tweet. Meu Deus! Eu dobrei pra 280 quilos. 240 arroba. Mas a gente tá aqui hoje pra falar sobre essa rede social. Se você acompanha o No Barquinho há muito, mas muito, mas muito tempo, você já deve ter escutado o nosso podcast lá, número 3, Internet a Favor do Reino, que a gente dividiu em duas partes, inclusive. Vocês eram tão ingênuos, né? Internet a Favor do Reino, né? Porque a gente não definiu qual era o reino, tá? Qual era o reino? O reino de Mordor. Meu Deus do céu. E naquela época, a gente tava sorteando um DVD sobre o filme A Rede Social. Um DVD do filme A Rede Social. Falava do Facebook. E agora a gente voltou aqui pra falar sobre essa rede social que poucos conhecem. Vão ser bem reais. A maioria conhece porque aparece... Poucos conhecem não, pô. Eu não acho que não, cara. Eu acho que poucos conhecem. O podcast conhece. De forma geral, poucos conhecem como funciona, o que é. Muitos conhecem prints de Twitch. É, sei lá. Eu acho que você tá errado. O que você tá querendo dizer é que das redes sociais mais populares, talvez o Twitter seja o menos popular. É isso. Mas com certeza é a menos popular. Em números isso é provado. Ela é a que menos dá dinheiro. Ela não tem um retorno financeiro legal. Mas é a rede social que acaba sendo, ao mesmo tempo, a menos popular, mas também uma das mais utilizadas como fonte de disseminação de notícia rápida. E de ódio. E também de ódio. Mas fato é que desde 2006, onde você podia Twitter via SMS, né? Mensagem de texto que você mandava lá pela operadora. Uma rede onde se propunha a se falar só por texto. Uma rede onde a gente falava o que a gente tava fazendo naquele momento, né? Uma rede onde surgiram várias amizades e onde também estão acontecendo muitas tretas. Mas é uma rede, eu diria, injustiçada. Porque eu particularmente gosto muito do Twitter. Eu gostaria que muito mais pessoas conseguissem usá-lo pela forma como ele se propõe a apresentar as coisas. Enfim, pela rapidez. Não sei quantos aqui acompanharam quando o Michael Jackson morreu. Onde saiu primeiro a notícia do Michael Jackson morto? Twitter. Eu choquei. Não, choquei. Caraca, cacau. Eu ia falar. Eu ia falar na Folha de São Paulo, mas é melhor não, né? A Folha de São Paulo é muito rápida pra falar de morte. Rápida até demais. Eu tô até adiantando a morte, porque aí você vai ficar datado rápido, mas tudo bem. É. Ela tá... A Folha de São Paulo dá spoiler de The Crown, né? Anunciando a morte da Rainha Elizabeth. Antes da hora. Mas muitas notícias acabam saindo no Twitter antes, né? É uma forma de comunicação rápida, é uma forma de comunicação ágil. Mas também, ultimamente, tem sido amplamente utilizada por políticos e por outros propósitos nefastos para se compartilhar fake news, para se fazer campanhas. Enfim, assim como o Facebook teve essa polêmica, o Twitter também acompanha isso. E a gente acaba vendo que é um suquinho do que há de pior do ser humano. Olha só, eu só queria assim, o Twitter passou a ser usado, depois de tudo isso que você falou, ele é usado por estratégia de Estado, para informar as pessoas ou para... Ou desinformar. Falar sobre... Olha só, eu não tô falando especificamente do nosso, tá? Não, não, qualquer um. Se você quiser tirar o bolo da sua forma, você pode usar o Twitter, né? Que é para desinformar. É, exatamente. Não, mas realmente, cara, qualquer um. E não é nem chefe de Estado só, é estadista. Empresário, todo mundo usa. E eu acho que é uma ferramenta muito boa. Só que, infelizmente, é uma ferramenta e ela acaba sendo só um reflexo da sociedade doente que a gente vive hoje. Vocês se lembram de onde estavam quando twittaram pela primeira vez? Qual foi o ano e onde vocês estavam quando clicaram pela primeira vez? Não lembro. Eu lembro, cara. Eu lembro um tweet muito antigo meu, que foi quando eu retomei o Twitter, que eu tinha conta, não escrevia quase nada. E aí, um dia, em 2010, eu escrevi um negócio que, dali pra frente, comecei a escrever sempre. A gente tava numa conversa com amigos, eu falei, por que serve o Twitter? Ah, não sei. Vou escrever qualquer coisa aqui. Aí eu escrevi, não sei o que lá, jabulânio. Eu lembro que tinha a palavra jabulânio. Vou até olhar aqui. Uma palavra aleatória, uma parada aleatória, assim. Eu acho que eu comecei a usar o Twitter depois que eu comecei a trabalhar, que eu tinha computador e, na época, era um iPod Touch, não era smartphone ainda, né? Mas tinha acesso à internet. Eu acho que foi alguma coisa assim, mas eu não lembro o que eu twittei, não, cara. Mas... O que eu escrevi? Churrasco, reunião, gol do barcamp, walcon, jabulânio. Caraca. Como é que você faz pra achar o primeiro surpresa? Eu escrevi jabulânio aí na minha busca, pô. Eu escrevi por causa do nome da Bola da Copa. Eu escrevi por causa do nome da Bola da Copa da África. É. Então eu sou mais velho no Twitter do que o Cacau. Não, mas esse não foi meu primeiro tweet. Esse foi o tweet que eu lembro que foi quando eu comecei a usar, de fato. Eu não pesquisei aqui, não entrei pra ver qual foi o meu primeiro tweet. Mas eu lembro que foi em 2009 e eu estava trabalhando nessa época, eu era instrutor de treinamento. Nossa, vou buscar isso agora. Eu lembro que eu tava no meu computador, os sites não funcionavam. Você era instrutor de treinamento aonde? Na conta. O que é isso? Agência? Em Niterói. Não era uma empresa de call center. Caraca, você foi treinador de call center? Fui, fui instrutor de treinamento. Eu tava na minha máquina e, assim, lá o pessoal trabalhava com bloqueio, né? Bloqueava, tipo, rede social, era tudo bloqueado. Mas o Twitter era novo. Então eu não tinha entrada no bloqueio ainda. Era a única rede social que funcionava. Aí eu entrei no Twitter, criei minha conta na minha mesa lá. Eu tava na sala de treinamento, tava vazia, tudo me tinha ido embora. Aí eu criei minha conta e botei, vamos ver como é que isso funciona. Foi alguma coisa assim que eu criei pela primeira vez. Muto, foste ó Coimbra, a ilha dos meus amores. Antes da gente avançar sobre eu discutir o assunto do Twitter, eu queria que a gente tentasse, de fato, pra quem não conhece, nunca ouviu falar, falar assim, ah, mas o que que é isso? O que é o Twitter? Pra que se propõe a rede social Twitter? Qual é a finalidade primária dela? Como a gente começou, quando a gente começou a usar, pra que que ela se propunha? Qual que era o diferencial dela nesse início de rede social? No caso, no começo do Twitter, ele era simplesmente um lugar onde você poderia escrever o que você quisesse, onde você quisesse, só que você tinha uma limitação. E a limitação é o que fazia com que a rede social fosse, de certa forma, atrativa. Porque você só tinha 140 caracteres pra falar. Então, cada frase, cada postagem sua na rede social era um tweet e você tinha um limite de 140 caracteres pra você conseguir escrever o que você tinha. Não tinha uma cadência de coisas onde você escreve uma coisa e você comentava outra coisa em seguida relacionada a isso que hoje a gente fala que é o fio, né? É a thread, onde você acompanha isso, não existia isso ainda. Você nem podia postar fotos juntos, era simplesmente texto. E no começo, muita gente colocava o que tava fazendo no momento. Enfim, era muito... A própria caixinha do Twitter já pediu pra você dizer, né? Tava ali escrito ali, o que você está fazendo nesse momento? Ou o que está acontecendo nesse momento? Exato. Então, esse princípio era muito disso, né? Mas existia toda uma conceituação que era difícil de ser feita, por exemplo. Pra você conversar com alguém, você tinha que saber o arroba dessa pessoa, que era o login. E nem sempre era um negócio fácil, simples. Era uma coisa difícil de ser escrita. Não era uma coisa... É tipo, de você aprender a mecânica de aprendizado, era muito difícil. Não era simples você aprender. Eu creio que seja um pouco similar ao que era um Mirk, antigamente. Não sei quem conheceu o Mirk aí. Mas era uma rede social onde você seguia pessoas, você via exatamente o que aquelas pessoas estavam falando exatamente naquele momento, né? Enquanto no Facebook isso já tinha se perdido da questão do imediatismo, você não via o que as pessoas estavam postando naquele momento em que estava sendo feita a postagem. E no Twitter não. Era em tempo real. Então, aconteceu alguma coisa, sei lá, minha avó morreu. Meu, naquele momento, as pessoas que te seguiam e estavam acompanhando o Twitter naquele momento, sabiam que isso tinha acabado de acontecer. E como é uma página de texto muito corrido, você acaba não conseguindo acompanhar tudo que também te trazia um FOMO, né? Que é um Fear of Messing Out, o medo de você perder. Nem existia isso na época. Existia, mas não tinha nome. Ah, sim. FOMO. Tá inventando... Tá inventando palavra, Pedro. Não, mas é verdade, cara. Eu ficava muito assim, acompanhando muito diretamente isso, porque eu queria saber o que estava acontecendo, queria saber as notícias, eu queria saber de tudo. Eu acabava ficando preso nisso. Só que a rede social acabou mudando de um tempo pra cá, né? Se moldou e foi se personalizando aí de formas diferentes. Mas vamos ver. Cacau, você tem aí o seu primeiro tweet? Você lembra aí qual é o seu primeiro tweet? O meu primeiro tweet foi em 31 de julho de 2009. Ou em 2019, não. 2009. E foi... Riquelme no Corinthians? Tô começando a acreditar. Ponto de exclamação. Caraca, mano. E sabe quando foi que o Riquelme foi jogar no Corinthians? É. Sabe, Pedro? Não. Chuta aí. Quanto tempo depois? Ah, sei lá. Uns cinco anos depois? Não, nunca. Ele nunca jogou no Corinthians. Pra quem que você vai perguntar as coisas, Cacau? Perguntou pro especialista. Pra quem? Pra quem você vai perguntar? É, mas justamente porque eu sabia que você não ia saber. Gente, eu escrevia muito sobre futebol nessa época. Olha só. Ah, então. Mas o Twitter acompanhava muito. Sempre acompanhou muito a televisão, né? Ah, que saudade dessa época. Todo mundo era tão bonzinho. Cara... Olha, no dia seguinte, 1 de agosto. Até essa hora procurando vídeos para o top 5 do CQC do acampamento. Demorou, mas valeu a pena. É porque a gente fez um CQC no acampamento. Pô, era mó fã de CQC, cara. Ah, não, não. Aquele não foi o primeiro tweet. Desculpa. Teve um antes. Ai, ai, ai. Olha só. Estreando o Twitter. Uhul. Acabei de comprar o novo CD do Dream Theater. Ótimo, por sinal. Pra todo mundo que sempre quis saber o que eu tuitei no primeiro dia de Twitter, foi isso. Comprei o CD do Dream Theater. Ah lá, quem quiser cancelar o Cacau, porque ele tava escutando o Dream Theater, com o primeiro tweet. Mas tinha um fenômeno que era muito bom do Twitter. E eu acho que eu vivi um pouco disso, enquanto o Masterchef ainda bombava, mas eu acho que ele que proporcionou o primeiro fenômeno da segunda tela. Se vocês já ouviram falar o que é a segunda tela, o que é a segunda tela, é de você estar assistindo alguma coisa, seja na TV, né, ou na internet, enfim, onde você esteja, e você ter uma segunda tela onde você tá comentando aquilo, né. Então, antes mesmo de qualquer afastamento social, né, distanciamento social, antes de pandemia, antes de qualquer coisa, era uma forma de as pessoas se comunicarem. E assim, não precisava estar falando o que tava acontecendo. Você simplesmente postava as coisas e você sabia que era sobre isso. seriado, sei lá, se Lost a gente comentava na época no Twitter, eu não sei se a gente comentava, porque Lost acabou em 2010, acho que sim. Mas tinha muita coisa que acontecia, que existia, e que a gente usava o Twitter pra ter essa interatividade, né, esses comentários em tempo real do que tá acontecendo e você interagir com as graças dos outros e ver se o tweet, né, acabava pegando ou não, acabava bombando aí, depois em outras redes sociais. Mas essa época de segunda tela era incrível. Achei meu primeiro tweet aqui. Vamos lá, qual que é? Ih, a cara dele! 16 de abril de 2009. Pô, você é? Você foi ali antes de mim? É, meu tweet, meu tweet. Aliás, faltam dois dias pra eu fazer... Quantos anos? 13 anos de tweet? De Twitter. É isso. Então, meu primeiro tweet foi... Daqui a alguns anos, haverá uma pandemia... Mentiroso. Vocês ficarão tranquilos. Brincadeira. Que idiota. No tweet, Marcelo. Estou chegando agora ao Twitter. As ferramentas que permitem a troca de ideias estão sempre bem-vindas. Meu Deus! É muito Tiago esse tweet, né, cara? É muito Tiago. Ai, Tiago inocente. O Tiago lá de 2019. Não, mas é muito jeitão de Tiago de explicar as coisas, né? De querer entrar no negócio já explicando e falando o que é. É muito Tiago. Não, é porque o Tiago naquela época... Eu não conhecia ele ainda, né? Mas eu conheci pouco depois. Ele era o cara do criativo, cara. Ele tinha essa parada da inovação, né? Aí agora ele já é um cara mais... Mais o quê? Eu nem sei mais o que o Tiago é porque ele trabalha tanto. É verdade. Quando você trabalha com redes sociais, a última coisa que você quer é ficar nas redes sociais. E ficar trocando ideia, né? Que você falou que é sempre bem-vindo. Exatamente. É o que o cara socialmente já deve falar, né, cara? Eu não sou mais eu. Eu sou uma empresa agora, né? Então, eu não sei. Dia 18 de junho de 2009, eu tuitei o seguinte. Quero lá no dia. Você não está gorda. Essa é apenas a sua versão widescreen. Olha aí, ó. Ressignificando a imagem corporal. O Tiago era desconstruído naquela época, né? Já dava pra ser cancelado nessa época. Vai até apagar o tweet aqui. Eu não estou conseguindo achar o meu primeiro tweet. Eu consigo achar seu primeiro tweet. Ah, aqui, ó. 20 de maio. Ao trabalho. O meu tweet foi... Ao trabalho, ponto exclamação. Tá vendo? E é o mais antigo mesmo, cara. Trabalhador. Depois você escreveu em 1 de junho de 2009. Ganhei um bonsai. Agora só falta a planta carívora. Ou melhor, incetívora. Coisa de biólogo. Caraca, Pedro. Meu Deus, já matando animais desde sempre mesmo, né? É. Primeiro que eu lembro. Acho que a parte que... Ah, olha só. Desde aquela época eu já tinha polêmica de um ser comendo o outro, né? Agora teve da onça com a capivara essa semana. 2 de junho. Minha mãe sempre me disse. Estuda, filho. E eu estou... E estou eu aqui. 11 graus Celsius estudando moléculas de DNA e o escambau. Pra quê? Caramba, olha o Pedro, cara. Esses foram todos os seus tweets entre maio e junho de 2009. Ó, o Thiago de 7 de setembro de 2009. Tu assistiu assim. Ih! Ainda existe privacidade? Na verdade, nós mesmos estamos nos expondo. Ih, acabei de me expor. É muito Thiago Braynstein mesmo, né? Não, mas em 2009 eu já estava preocupado com a privacidade. Olha aí, ó. A frente do seu tempo. Alguém está afim de uma partida de war? Pedro Angelo, 11 de julho de 2009. Eu gostava de war, cara. Assistindo aula na escola dominical. E cadê todo mundo? Olha só, o militante da escola bíblica. Está vendo? Estatus invisível do Messenger é uma bênção. Só queria saber o porquê de não tê-lo usado hoje. Maldição. Maldição. Pesada, hein, Pedro? Ah, cara. PPP passou longe, hein? Passou longe. Voltei da terra das capivaras. Difícil acordar às seis da manhã num domingo para trabalhar. Só Deus para sustentar mesmo. Mas se fosse para ir para a escola bíblica, ele acordaria. Eu fazia plantão nessa época no trampo, cara. A gente tinha que acordar cedinha para ir trampar. Thiago politizado de 2009. Precisamos apertar F5 em nossos políticos. Muito bom isso. Caraca. Mas você vê, os tipos de tweet daquela época eram... Qual que é a terra das capivaras? Então, é isso que eu estou tentando descobrir. Eu sei que Curitiba tem muita capivara. Você foi para Curitiba em 2009? É que tem o anterior. Tem aqui, ó. Preparação para um casamento em capivari. Quem nasce lá é chamado de quê? Capivaras? Ah, verdade. Aqui tem realmente... 18 de julho. Mas, Pedro, o seu melhor tweet foi esse aqui, ó. Dia 15 de julho de 2009. Ah, vamos ver. Gripsuína ataca Botucatu. É. A terra do saci sempre surpreende. Mano, Botucatu sempre tem um papel central nas epidemias, né? Na epidemia. É verdade. Olha aí, cara. Viu? E olha aqui, olha aqui. 6 de agosto... Olha isso aqui. Isso aí me cancelaria hoje, ó. 6 de agosto de 2009. Gripsuína uma ova. Sonhos e empresas de álcool gel querendo subir na vida. Ou vocês acham que eles vivem de acender churrasqueira? Pedro Negacionista. Ah, Pedro Negacionista. É isso aí, cara. Pedro, quem diria, hein? É isso aí, eu tô gostando, tô gostando. É isso aí. Tô gostando. É isso aí. Você tá vendo? O meu aqui de 27 de setembro tava vendo o jogo do Flamengo. Aí o comentarista de arbitragem acaba de chamar a Rússia... Não, do Flamengo não. Jogo do Brasil, quer dizer. O comentarista de arbitragem acaba de chamar a Rússia de União Soviética. Lembro que estamos na terra de Veracruz. Agora a gente vai ficar só vendo os tweets antigos, né? Meu Deus. Ah, eu já tô gostando muito. É bom que os ouvintes podem fazer esse exercício também e pesquisar os tweets antigos deles. 28 de dezembro de 2010. Poucas coisas me deixam estressado de verdade. Poucas mesmo. Mas gente folgada, olha... Ah, pouca coisa. Gente folgada, que é o que mais tem no planeta. Não é? Agora eu quero achar um intervalo de mensagens em que a gente começou a interagir, Thiago. 2011, né? Foi lá para outubro de 2011. Não, foi antes. Foi depois de maio de 2011, que foi quando eu participei do Irmãos.com. Nossa, fazendo check-ins no... Como chama aquele aplicativo? Full Square. Check-ins no Full Square. Estou no Starbucks. Estou na rodízio de pizza. Jesus, cara. E o Matheus sempre no mercado em chute. Cara, minha primeira interação com você, Pedro, foi em 2013. Nossa. 2013? Aham. Encontrei aqui um tweet de 27 de outubro de 2011. No Barquim só foi ao ar em novembro. Tem mais antigo, viu? Sabe qual foi o tema da nossa primeira interação, Pedro? Não faço a menor ideia, cara. É desse podcast. Não faço ideia. Foi? Não. Não? Foi sobre filmes dos contos de Fábio. Meu Deus. Eu escrevi filmes como A Garota da Capa Vermelha e Branca de Neve e o Caçador nunca conseguem ter a qualidade do original. Aí você escreveu. Mas se for pra escolher Branca e o Caçador, é infinitamente melhor que Espelho e Espelho e o meu. Aquilo é maçã envenenada. Aí eu como filme, eu concordo com você, mas como conto, entre aspas. Nossa. Acho que o segundo manteve mais o clima Fairy Tail que o primeiro. Nossa, que babaca, né? Babaca total. Muito babaca, cara. Nossa, muito babaca. É muito babaca, cara. Ah, com o Matheus e o Thiago tem um dia 21 de outubro aqui. Tô entrando. Porque acho que deve ser alguma coisa pra gente entrar, mas não tem um tweet original. Ai, cara, bons tempos, hein? Nossa, dá vontade de baixar e ficar lendo, cara, as tweets antigos. Pena que não dá pra ver as respostas. Isso é uma coisa que pegava também no Twitter, que não sei se vocês lembram, mas tinha umas hashtags temáticas. Tinha uma que eu tô vendo aqui, que tô me lembrando, que era Music Wednes Day. Eu nem sei se era alguma coisa isso, música de quarta, mas eu sei que tinha Follow Friday. Vocês lembram da Follow Friday? Era demais Follow Friday. É hashtag FF, hashtag Follow Friday, onde você indicava arrobas pra seguir. Era incrível, cara. Nossa, o Thiago tinha agido em 2012, um ano antes do que o Pedro. Encontrei aqui uma pergunta minha pra você e pro Matheus, Pedro. Perguntando, vocês são da mesma igreja? Caraca! Tavam nos conhecendo. É isso aí. Peguei um RT do Pedro aqui. O Pedro botou alguma coisa, bate na madeira três vezes. Aí eu botei Nerds, ouvintes do Nerdcast. O Thiago escreveu assim, em 2012, Rob Bell. Ah, do Rob Bell. Aí eu escrevi pra ele, to hell with Rob Bell. Aí o Luna, velho, que nem usa mais, escreveu, muita revolta pra um quase católico. Porque no seminário, o pessoal me chamava de católico. Aí eu respondi pra ele, católico acredita no inferno. Inclusive, a área pós-morte é 50% maior na doutrina católica do que na protestante. Meu Deus, cara. Essa foi boa, vai. Olha isso aqui, isso aqui. 29 de dezembro de 2009. Graças ao Nerdcast, aluguei os três... Aluguei, aluguei. Aluguei. Os três filmes do Senhor dos Anéis. Estão me matando para assistir até amanhã. Meu Deus, eu nunca lembro disso, cara. Caraca, você alugou num dia pra devolver no outro? Não sei, não sei. Eu sei que eu interagia muito com o Lucas Souza Banda também, que agora é produtor do Silva. Deixou a cairá. De musicar. Escrevi um pro Thiago assim, Ei, Thiago, você não pode perder o Altas Horas hoje por nada. Aí o Thiago respondeu, Fiquei sabendo agora quem vai, só se fala em outra coisa. Não faço ideia de quem foi. É, eu também não. Muito bom, cara. Muito bom esse resgate. Era uma rede social muito boa pra esse tipo de conversa rápida. Eu acho que a gente perdeu muito disso hoje em dia, desse tipo de conversa próxima. Eu acho que hoje tá muito mais... Virou muito mais a questão de inbox de Instagram, talvez. Dos Messenger, né? Messenger, enfim, né? WhatsApp, eu acho. É, os Messenger tomaram esse lugar. Porque a gente tem grupo nos Messenger. A gente tem grupo no Instagram, no Telegram. Mas... No próprio Instagram também tem. Mas o Twitter, ele também trouxe uma proximidade que não existia antes, que é a proximidade de sua com pessoas aleatórias, assim, tipo... E que são mega famosas, sei lá, e que com o Twitch você pode conversar, sabe? Eu sei que o que eu vou falar é uma coisa muito mais atual, né? Mas, por exemplo, o Leonardo Gonçalves, que é um cantor super conhecido, que segue o Cacau, inclusive. Eu sei que segue. Que eles se interagem. Que o Cacau agora é famosinho. Mas eu lembro que ele soltou um clipe de uma música. Ele tava com um moletom, que eu achei lindo, cara, aquele moletom. Eu falei, meu, onde que tem esse moletom pra comprar? Aí eu falei assim, quer saber? Procurei em tudo quanto é canto e fui perguntar pra ele. E ele me respondeu, cara. Ele mandou DM pra mim, conversou comigo. Falei, caraca, mano. Quando você imaginar em um passado que você ia conversar com um cantor, com uma coisa assim, cara? Isso é muito explodidor de cabeças, né? Ainda mais pra gente, assim, que acabou se conhecendo pela internet. A gente já conheceu muita gente pela internet. E isso é muito maluco. As relações que a gente já fez na internet. Mas, ainda assim, tem coisas que surpreendem. E o Twitter é uma ferramenta disso, né? Acaba ainda sendo, hoje, uma ferramenta disso. Apesar de ter se desvirtuado. Apesar de ter se desvirtuado. Silêncio é a hora do falo. Mas fala aí, Cacau. Eu sei que você tem uma... Não sei se alguém percebeu ainda, né? Mas, assim, não sei se ficou claro que o Cacau tá sendo bem sutil, assim. Mas ele tá dando a entender, assim, que a rede, por algum motivo, possa ter se desvirtuado um pouco, assim. Não sei se vocês perceberam isso. Não, cara. Assim, eu sou um usuário do Twitter, né? No sentido, assim, do drogado, né? Parece até droga, né? É, mas é nesse sentido mesmo. Eu sou um usuário no sentido de viciado, né? Então, eu fiquei 100 dias sem usar o Twitter esse ano. Não, fim do ano passado. Foi muito bem, me senti muito melhor. E agora continuo com os mesmos problemas. Mas por que que você fez esse jejum de Twitter? Apesar de estar coincidindo com a Semana Santa, é algum propósito? Tô brincando. Não, não. Eu percebi, cara, que eu tava... Eu até escrevi lá. Eu tive que escrever porque eu tinha tentado ficar um tempo fora do Twitter sem falar pra ninguém, né? Porque eu acho meio caído esse negócio de falar assim, ah, fica fora, não sei o que lá. Se eu não falasse, eu não ia ficar, entendeu? Porque eu tentei várias vezes e eu voltava. Porque eu precisei me comprometer. Aham. Aí eu escrevi. E porque é o seguinte, eu tava ficando muito carnal, manja, cara. Muito, muito revoltado, muito... Então aí eu precisei dar um tempo, assim. E, cara, sério, velho. É nítido como eu fiquei menos ansioso, como eu fiquei menos... Caramba, sério, Cacau? Muito, mas muito, cara. Muito, muito, muito. Porque o Twitter, ele... Ele era uma rede dessa de seguir, né? O Instagram não tinha ainda. Você tinha só o Twitter, assim. O Facebook era muito a questão de amizade. Você não... Apesar de ter a função de seguir, eu não sei se já tinha na época, mas, tipo, você... A sua rede era a rede de amigos. Ela era recíproca. Você adicionava a pessoa, ela passava a ver as coisas que você postava e você passava a ver a delas, né? E o Twitter não era assim. Você não tinha nenhuma obrigação de seguir de volta ninguém, né? Então, acho que quando criaram, pensaram nessa coisa de comunicação direta mesmo, né? Então, as pessoas mais famosas fora do Twitter iam ser as que iam atrair mais atenção, né? Tanto que... Eu não sei se vocês lembram disso. Quem bombou o Twitter de uma hora pra outra foi o Mano Menezes, que era treinador do Corinthians. Ele foi, talvez, o primeiro fenômeno brasileiro do Twitter, porque ele era treinador do Corinthians e aí ele deu a escalação do Corinthians pro próximo jogo no Twitter. Antes de dar na coletiva. E aí, nossa, todo mundo passou a seguir ele, Mano. De uma hora pra outra, ele virou estrela. Então, assim, a influência da pessoa era offline, né? Ela tinha influência offline, ele era famoso, né? E aí atraiu e tal. Mas aí o que acontece? As pessoas vão compartilhando, vão dando retweets, as pessoas vão conhecendo, mais gente vai querendo saber o que vocês pensam e tal. E, de repente, as pessoas que se fizeram famosas na própria plataforma, né? Igual acontece no Instagram hoje. Então, criou uma certa competição de relevância, né? Uma coisa assim. É, quem tem mais seguidores era mais relevante, né? É, até hoje, né? Até hoje. Eu percebo que, pela minha conta, assim, eu já fiz reclamações, assim, tipo de ah, é sinal de internet, que tá ruim, sabe? Acho que só de ter mais de mil seguidores, eles já dão uma olhada com mais atenção, sabe? Não é uma coisa fútil, assim, sei lá. Não sei se eu tô sendo babaca de falar isso, mas tem algumas coisas que chamam a atenção, assim, né? Então, números chamam a atenção. Eu tô falando como social media e realmente isso faz todo sentido. Se você é um influenciador, um micro influenciador, de certa forma, você tem uma influência dentro do seu nicho, obviamente que você vai ser mais prosperado. E eu lembro muito bem da disputa que tava na época pra o Ashton Kutcher chegar em um milhão de seguidores, não sei se vocês lembram disso, que foi no Twitter também, pra ele chegar em um milhão de seguidores. Depois também teve o tweet mais retuitado, que acho que já foi até ultrapassado, que foi aquela foto da Ellen DeGeneres na cerimônia do Oscar, com vários artistas, que foi a foto mais retuitada. Então, assim, é uma plataforma extremamente relevante, extremamente comunicativa, pro bem ou pro mal. Pra mim, é a minha rede social favorita ainda, sabe? Então, mas chegaram a declarar, a decretar a morte do Twitter. Não sei se você lembra. Não, não lembro. Mesmo que ele tivesse dois milhões de usuários, mas não eram todos ativos, né? Mas chegaram a dizer, ah, o Twitter, né, vai... Por que não tinha mais o que fazer no Twitter? O Facebook era mais relevante em termos de texto e tudo mais, não tinha as limitações. E o Instagram, de foto, de vídeo e tal. Só que aí, a política chegou. E aí, o Trump, ele elegeu o Twitter como o meio dele de conversar com os eleitores. Com os eleitores, na hora que são os apoiadores, porque não era só em época de eleição. Com o mundo, né? E aí, a relevância do Twitter voltou, né, mano? Com tudo, assim. Bombou demais. Eu não sei se ele já era presidente ou se ele fez isso antes. Acho que foi antes até de ser presidente. Eu acho que foi uma estratégia... Assim como o Obama, eu lembro que na época que o Obama foi eleito, ele foi um dos primeiros a utilizar as redes sociais a favor dele como estratégia de campanha e por isso que ele foi eleito. Porque eu lembro que muitos jovens votaram nele. basicamente ele ganhou na internet, né? O que o Trump fez foi... Assim, o Twitter como um porta-voz, mas ele usou muito as estratégias de alcance das redes pagas, né? Tipo Facebook, Instagram, mas mais Facebook pra aparecer postagens mais favoráveis àquilo que você queria, a sua posição política, enfim, né? Mas o Twitter, eu acho que... Não sei se no Facebook é tanto, eu acho que não. Eu acho que Twitter tem mais essa cara, justamente pelo que o Thiago falou antes da questão da relevância dos micro-influenciadores e dos perfis, de você olhar pra um perfil e o cara tá falando uma asneira gigante, mas você vê que ele tem 35 mil, 100 mil, 1 milhão de seguidores, e você fala, ah, mas o cara tem 1 milhão de seguidores, ele não ia falar besteira. E aí você cria essas discrepâncias aí de relevância e de assunto e de temas que qualquer um pode estar escrevendo um monte de asneira aí no Twitter, que papel aceita tudo, só que você tá dando alcance pra isso, né? Se muitas pessoas seguem e a pessoa continua falando dasneira, ela vai ter relevância e não existe uma moderação aí, não existe um, ah, isso é falso, isso não é, enfim. Eu não sei, também acho que o caráter de texto, né? É, vamos considerar também que o Twitter mudou muito, tanto o Twitter como as redes sociais como um todo, mudaram muito. Por exemplo, o Twitter, como a gente viu aqui os nossos tweets antigos, eram só texto. A gente, por exemplo, a gente não viu imagem e quando a gente viu imagem, a imagem era, ela era anexada num link, ela não ficava dentro do layout, né? Dentro da, da... Era a famosa tweet pic. Isso, a tweet pic que fazia, tipo, ela comprimia a imagem e mandava um, te dava um link. Era um link, pra você ver a imagem, você clicava no link, porque a ideia da rede social é que ela fosse só de texto mesmo. Com o tempo, o Twitter foi copiando o Facebook em muitas coisas, foi evoluindo, obviamente, porque realmente foi evoluindo, as redes, elas passaram a ser muito mais de imagem e de texto, todas elas, e o Twitter se viu forçado a colocar isso também dentro dele. Outra coisa que aconteceu também, o feed deixou de ser cronológico, isso é importantíssimo, e passou a ser ditado por um algoritmo. Ele ainda tem a opção cronológica, né? Ainda retornou faz muito tempo, mas há muito tempo ficou de forma igual o Facebook, onde aparece aleatoriamente e ele sugere textos e pessoas pra você seguir, sei lá, de acordo com o algoritmo. Na minha opinião, assim, mudou, e mudou, não tem o que fazer, a gente usa a ferramenta do jeito que ela é. Eu não gostei muito, porque eu sempre gostei do feed cronológico, e eu não gostaria de ver coisas que as pessoas curtiram. E o Twitter passou a mostrar na timeline, isso é uma das coisas que eu mais odeio no Twitter, e por isso que eu não uso o aplicativo do Twitter, o Twitter passou a mostrar na timeline as curtidas de outras pessoas. Então passam a aparecer coisas na timeline, a sua timeline fica mais suja por causa de coisas que uma pessoa que você segue curtiu e pra mim não faz muito sentido. Mas a rede social mudou, então essa mudança tem que ser levada em consideração. Os vídeos passaram a fazer mais parte do Twitter, das outras redes também, o vídeo hoje é, quem não produz conteúdo em vídeo praticamente está morto, mas é isso que eu sei. Cadê o vídeo do Nubo Equinho? Prometido já há milhares de anos, desde a fundação do mundo, e nunca houve. A gente tem um projeto de mesa cast, falando de filme, muito antigamente, quando era ainda no Google Talk, era Google Talk? Google Wave? Como é que se chamava? Google Hangouts? Tá lá no nosso YouTube, a gente batendo, fazendo mesa cast sobre o filme Noé. Não, mesa cast não, porque mesa cast tem que ser presencial. É, pode que. São cada um num lugar. Mas tá lá, inclusive tem muito rage naquele vídeo, porque a galera vai achando que é o filme e é três caras conversando. mas isso que o Tiago falou pra mim é diferente. Eu sempre usei um cliente de Twitter, que é um programa onde você acessa o Twitter. Isso pra Instagram, pra Facebook não existe, mas existiu, sempre existiu muito, muito antigamente, onde você, assim como tem uns programas em que você abre o seu e-mail, que não é o Gmail, mas, por exemplo, tem o Spark, tem o Newton, não me veem outros nomes aqui, mas são clientes de e-mail onde você pode instalar o seu e-mail e navegar com as mensagens que não sejam no site ou no aplicativo nativo. O Twitter também tem isso. Passou por muitos problemas ultimamente. TweetDeck. TweetDeck. Mas hoje, um dos mais conhecidos no meio da Apple é o TweetBot, que é excelente e esse eu uso desde o seu lançamento, assim. Então, a vantagem de usar esse cliente é que ele, pelo menos o meu cliente, ele sempre mostrou em ordem cronológica. Então, eu não tive essa quebra de, ah, o Twitter mudou, ele não está mostrando. Eu sempre vi tudo em ordem cronológica e eu passei a acessar mais o Twitter via o aplicativo oficial ou o site justamente para ver essas coisas diferentes que ele mostra. Então, eu acompanho os dois. Eu vejo o feed cronológico onde eu tenho tudo que eu sigo. Eu tenho as minhas listas do que eu sigo também se eu quero ver alguma coisa importante e tal. Eu tenho a lista de amigos lá para ver se eu não deixei nada de algum amigo passar. mas quando eu entro no Twitter web ou no aplicativo de Twitter normal eu tenho essa visão que eu acho interessante de você ver algo que a pessoa curtiu mas como fator de curiosidade, sabe? De você ampliar um pouco o espectro daquilo que você segue. Isso eu acho interessante não para o dia a dia mas para um momento específico. essa mudança que as redes sociais sofreram e o Twitter está dentro disso foi feita praticamente para manter as pessoas dentro das redes. Todas as redes criaram ferramentas ou estratégias para manter as pessoas ali. Então, o famoso e perseguido engajamento, né? Quem produz conteúdo está atrás e as redes sociais também estão atrás disso. Então, por isso, o Twitter mudou nesse sentido para fazer com que as pessoas interagissem mais com os conteúdos postados. E aí, aquele conteúdo que ele é muito engajado, né? As pessoas engajaram muito, ele vai ser distribuído e vai ser mostrado para as pessoas para que as pessoas quando entrarem em contato com aquele conteúdo possam engajar mais e assim por diante vira uma bola de neve. Enfim, então, o Twitter que nós conhecemos, o Twitter que nós conhecemos, começamos, já não é mais o mesmo já há muito tempo, né? Muito tempo mesmo. Ah, mas tem muita coisa que melhorou, né? É, concordo com você. Que nem esse negócio mesmo de responder e aparecer tudo junto, sabe? Nossa, era horrível. Acho que as threads para mim foi mais legal, assim, do Twitter, né? É. E vou falar, vou falar uma coisa polêmica, porque na época nós todos nos revoltamos, mas mano, 280 caracteres foi o melhor, né? Eu nunca me revoltei com isso não, eu acho legal, acho bom. Nossa, eu era muito contra. Eu era, olha, vou te dizer, eu tinha um compromisso de só escrever em 140, mesmo com 280, só que os desgramados tiraram a contagem, lembra? eles puseram aquele circulozinho, é, exatamente, só conta os 20 últimos. Cara, eles fizeram isso por querer, eu tenho certeza. Mas isso é uma mudança de cultura muito grande na rede social, porque com 160 caracteres e você não tinha esse negócio de thread, de você ligar um texto com o outro, você não tinha como manter... 140 onde você está falando 160. É, desculpa, desculpa. Eu não sei por que eu estou falando de 160, mas enfim, e acho que era 140 caracteres, porque acho que era o limite de caracteres que você podia mandar em um SMS, se eu não me engano. Então por isso que é esse número específico, tá? Tecnobubble aqui. Tecnobubble, ou bubble, enfim, bubble é bolha. Enfim, a questão é que você tinha que enxugar e ser tão conciso no texto que você queria falar e naquela única mensagem, naquele microtexto ali, que você passava tempo analisando o que você escreveu, talvez eu analisasse tanto que eu não postasse, mas hoje não. Hoje você simplesmente pode fazer um textão, como às vezes o Cacau faz, que eu gosto, e vai dividindo em vários tópicos. Eu gosto da velocidade que você falou, eu gosto para não gerar nenhum medo de que seja uma crítica. Mas eu realmente gosto. Tem quem não goste, enfim, vai agradar todo mundo nessa vida, para quê? Mas... O Cacau faz treze da Kelly Capor, cara, olha isso. Excelente. Eu me orgulho muito. Eu vou vender o NFT naquela trend lá. Para, não vamos entrar nesse assunto, pelo amor de Deus, isso aí é... Ai, Jesus. Discordo 95% do que você falou, mas enfim, não é o tema do país. Por favor. Mas a questão das threads, dos textos, de você ter essa limitação, fazia com que cada texto que você postasse fosse um texto autocontido, e não tinha muita continuidade, a não ser quando você conversava, batia papo, que ia... Aquele toma lá da cá, mas você também não tinha uma forma de salvar isso como uma conversa, acompanhar isso, ou outras pessoas acompanharem isso. Então, essas mudanças foram muito bem-vindas, para mim, pelo menos. E a última... Os próprios RTs eram manuais, né? Sim, você tinha que escrever. Escrevia antes do RT, o que você queria... Não, não, tinha RT, tinha RT. Você podia jogar... Não começou lá no Cacau. Você podia jogar... Você podia jogar o coisa da... Na sua timeline, dava para fazer isso. O que não dava era para você comentar. Você tinha que... O RT... Dava, o pessoal fazia muito escrever RT, mas dava sim. Cacau, você entrou no Twitter em 2010. Eu entrei em 2009, entrei três meses depois de você. Os puristas aqui, os puristas. Respeita a minha história. Meu Deus do céu, cara. Não, mas eu acho que... Eu estou legalista, esqueceu? Mas foi esse ponto que eu quis dizer lá no começo, que eu acho que atrapalhou a adesão para o Twitter, entendeu? Enquanto o Facebook você postava as coisas lá e era muito mais amigado, você encontrava seus amigos. No Twitter você não tinha isso. Era simplesmente uma rede de texto onde você fazia um arroba e você... Hoje no Facebook você procura o nome da pessoa pelo nome, como sempre foi, e você faz aquele hiperlink, né? Hoje no Twitter você tem isso, mas antes não. Você tinha que saber a arroba da pessoa. Era o equivalente tecnológico, aí aos mais antigos, a você ter o número do ICQ da pessoa. Não, mas dava para clicar no arroba assim, mano. Vocês estão loucos. O que eu estou querendo dizer... Aparecia como link clicável. Cacau, o que eu estou querendo dizer é que não é acessível tecnologicamente para, por exemplo, os iniciantes tecnológicos. Então, tipo, minha mãe, ela entrou no Facebook e ela aprendeu a mexer no Facebook. Se eu largar ela no Twitter, ela não vai saber o que fazer. a interface é intuitiva, né? A interface é intuitiva, né? A interface é intuitiva. A questão de você ter que escrever a arroba para mencionar, de você ter que escrever RT para querer dizer que você está repostando uma coisa. Não era uma coisa simples como um botão de compartilhar. Você entende? Mas posso te dizer, quando eu vim do Orkut para o Facebook, eu fiquei perdido também, mano. Ok. Sim. Porque as interações no Orkut eram feitas em comunidades. Depois eles colocaram um feedzinho, né? Mas não tinha antes. E aí, quando eu entrei no Facebook, eu falei, mas o que é isso? Onde é que eu... Qual a comunidade que eu entro aqui? Sim, sim. Eu não entendia nada. Porque a gente estava acostumado com a estrutura de foto, né? É, como não tinha feed, não tinha diferença entre perfil e feed. Então, você não entendia. No Orkut, você entrava direto no seu perfil. No Facebook, você entrava direto no feed. Você fala, mas o que é isso? O que é isso? O que é isso que está acontecendo aqui? Nesse sentido, o Twitter já parecia mais que o Facebook, porque os dois têm um feed e têm um perfil separado. Quase que juntos, assim. Só que eles continuam muito díspares, assim. Eles são muito diferentes um do outro. É, mas assim, quando foi que o Twitter ficou tóxico? Porque ele era o lugar das piadas, né, cara? Ele era a rede das piadas, a rede dos memes. Era a fonte. Era a fonte. Você viu o Twitter. Na verdade, o que o pessoal fala é que a piada surgia no Reddit, ia para o Twitter, depois caía no Instagram e ia para o Facebook, né? Hoje tem o Instagram no meio, mas surgia no Facebook muito depois. Morria no Facebook. Eu não sei se exatamente ficou tóxico. É que vai parecer um contrassenso que eu estou falando aqui, mas assim, eu acho que a questão do politicamente correto acabou trazendo a toxicidade, de certa forma. Porque hoje está muito... Eu não sei onde que eu vi. Não vou lembrar o tweet que eu vi. Mas era um modelo de tweet, assim, falar, hoje eu comi... Aí, entre parênteses, não que você não possa comer ou se você estiver passando fome, me desculpa, aí fecha parênteses. Uma macarronada, aí abre parênteses. Não que você não possa comer, mas se você é vegano, você não se ofenda. Então, assim, tudo que a gente fala hoje, eu sou a favor do politicamente correto em relação a preconceito, racismo e questões de minorias, mas é muito difícil você ter que postar algo para agradar e que vai agradar todo mundo. E hoje, a preocupação é essa. um A que você fala fala meio torto, as pessoas vão te criticar e acaba virando tóxico porque sempre tem alguém que se ofende. É a questão da ofensa. Então, tanto que muitos, a gente já viu isso aí acontecer, vários influenciadores apagando os seus tweets antigos para não ter gente indo atrás. O próprio, isso aconteceu, é uma história com o James Gunn. E como nós provamos aqui, nenhum de nós fez isso, né? Não, imagina. Pois é, quem não deve, quem não deve, né, o James Gunn. Ou quem deve, ou quem deve não liga também. Exato, exatamente. Mas assim, aconteceu algo com o James Gunn, que foi o diretor de Guardiões da Galáxia, que... E ex-marido da Pam, da Jenna Fischer. Ex-marido da atriz que fez a Pam do The Office. Ele foi... Teve uma época que ele fez o Guardiões da Galáxia 1 e 2. E aí, a web, a rede, os seguidores, encontraram tweets dele preconceituosos de, tipo, 10 anos atrás. E começaram uma política do cancelamento nele na rede. Ele foi demitido da Marvel. Aí, ele foi pra Warner, fez o Esquadrão Suicida. Aí saiu o Guardiões 2, era ruim demais, aí contrataram ele de novo. Não, então, fez o Esquadrão Suicida, só que o que acontece? O que acontece é que a gente viu aí em 10 anos que muita coisa muda, ou não, né, no nosso histórico aí de tweets. Muita coisa com a gente muda, a gente muda de opinião, a gente muda, só que a memória do Twitter tá aí pra lembrar a gente do que a gente fez no passado ou não. Se a gente mudou ou não, o que tá registrado pode ser algo que a gente já mudou, mas tá registrado. Isso serviu como política de cancelamento dele. Hoje, é... Ele já voltou pra Marvel e tal, já tá esclarecido que, tipo, o que ele falou antigamente não é o que ele continua pregando hoje, vamos dizer assim, né? Tipo, ele não é preconceituoso como os tweets dele antigos eram, só que as pessoas puxam isso, né, pra, enfim, pra fazer o mal, pra achar pelo em ovo, pra criticar, e aí acaba assim virando uma rede tóxica nesse sentido. Quem é a gente na fila do pão, né? Mas, sei lá, se você vive disso, de rede social, e hoje tem muitos influenciadores aí, qualquer deslize que você tem, que você cause, já era, cara, já era, você tem que pensar muito em todos os prós e contras que você vai falar. Eu acho também que tem uma questão da própria sociedade, né? Que tem uma certa natureza da rede social, ela reduz as pessoas muito a opiniões, né? Então, assim, a gente vai ficando, a nossa existência vai ficando nas relações muito contidas naquilo que a gente expressa de opinião. Então, isso leva a que as relações sejam mais divergentes, porque as nossas opiniões, elas não são iguais, né? E aí tem uma coisa, né? Nessa época do início do Twitter, é a época do início também dos smartphones, né? Então, veja, por que que o Twitter tinha a postagem em SMS? porque não tinha todo mundo no smartphone, né? Então, você postaria em SMS. É, não tinha como colocar aplicativo. Depois, com os smartphones, já não fazia mais sentido você postar por SMS, né? Você pode usar por outro aplicativo. Então, assim, aí a gente vai ficando cada vez mais mediado pelo smartphone, né? Tudo é por aqui, né? Pô, na época, lá atrás, o YouTube tinha limite de 15 minutos o vídeo, entendeu? Não dava pra você passar, assistir um vídeo de uma hora, assistir um filme no YouTube, entendeu? Não dava pra você fazer esse tipo de coisa. Não tinha Netflix. Netflix era serviço de entrega de DVD. Exatamente. Né? Então, assim, agora, quanto mais a gente vai ficando... Pra você twittar, você tinha que estar no computador, né? É, quanto mais você vai ficando online... Porque a gente não tinha SMS, nosso SMS era pago, né? Nos Estados Unidos era de graça, então acho que facilitava pra eles. mas pra gente era pago. Então a gente twittava quando a gente tava sentado no computador, né? Antes de ter o smartphone popularizado. É, e assim, quanto mais a gente vai tendo possibilidade de fazer as coisas através do smartphone, mais a gente vai estando nesse reino da opinião, sabe? E aí as pessoas vão ficando cada vez mais como opiniões, aí a gente fica cada vez mais também em conflitos. Então, isso toca nisso que você falou, da questão do politicamente correto. Por quê? Uma piada de mau gosto, ela não é uma expressão ruim. Ela é uma expressão de uma pessoa ruim. Entendeu? Então muda, muda. Não é assim, só, caramba, falei besteira. É assim, não. Eu sou... Você tá falando imaginário hoje de quem tá na internet. Ou o nosso imaginário foi sendo moldado... Eu usaria a palavra até mais profundo do que imaginário. Não é imaginário, não. É realidade. Não, não, não. Não, não, sim, mas assim, eu entendi o que o Thiago quis dizer, da maneira como a gente olha e configura a realidade. Como a realidade é conhecida por nós. Então, mas... Exato, mas veja, isso não tá contido só nas mídias sociais. Entendeu? Isso extrapolou. Porque agora a gente tá... Bom, eu falo mais com vocês do que eu falo com as pessoas com quem eu trabalho. Entendeu? Porque a gente tem nossos um milhão de grupos no WhatsApp que a gente tá sempre se falando. E... Então eu tô o tempo todo falando com vocês. Entendeu? Então... E o tipo de relação que a gente tem é uma relação desencarnada. Porque ela é uma relação de ideias, de opiniões, de piada, de... Enquanto as relações com as pessoas que estão junto de mim tem outra configuração. Só que acaba que eu vou ser mais moldado pelas minhas relações online do que pelas minhas relações offline. E aí as minhas relações offline se tornam vítimas das minhas relações online. Ou seja, as pessoas com quem eu convivo elas também são reduzidas às suas opiniões. Entendeu? E os aspectos não opinativos delas são menos... Vão ficando menos importantes pra mim. Então eu acho que redes como o Twitter que são muito baseadas em opinião, elas acabam também fazendo com que as nossas relações físicas... Relações físicas não, peraí. As nossas relações carnais... As nossas relações presenciais... Relações mediadas e relações não mediadas. Isso, perfeito. As nossas relações não mediadas elas se tornem também muito prejudicadas, entendeu? Porque a gente acaba estabelecendo certos critérios que não são todos os critérios que a gente pode perceber ali. quer dizer, de algum jeito eu acho que as redes sociais nos deram um conhecimento muito amplo de realidades humanas e sociais diferentes, mas nos deram... nos limitaram muito na profundidade do instante, sabe? Muito amplo e muito raso. Eu não lembro onde eu escutei isso, cara. De verdade, eu tô tentando lembrar, mas é tanta coisa que a gente vê que a gente escuta e lê, que eu não lembro onde foi. É tanto o tweet? É tanta... Não, mas nem foi no Twitter, não. Alguém falou em alguma palestra ou pregação alguma coisa, alguma... Não lembro, de verdade, eu tô tentando lembrar. Mas a expressão do que eu lembro, né, é que a gente tá cada vez mais reflexivo. As pessoas estão cada vez mais reflexivas. Acho que tem a ver com o que você acabou de falar. A internet apresenta pra gente uma gama de realidades e nossa cabeça vai meio que imaginando diversas coisas ao mesmo tempo. Aí quando a gente lê alguma coisa, as realidades vão se tornando... Sendo que aquilo é só o que tá escrito na tela. Não existe uma realidade a partir daquilo. E aí a gente começa a interpretar, aí a gente monta uma realidade a partir daquilo e fala assim, meu Deus, olha essa realidade que se formou. Só que não é uma realidade, é só uma imaginação. Enfim, é louco isso, porque a gente foi sendo moldado pelas redes sociais a isso. A gente não era assim antes. A gente não tinha isso. E as redes sociais foram nos moldando a pensar, a exercer isso o tempo todo. Por isso que o que o Pedro tá falando politicamente correto e muitas vezes as pessoas que são canceladas por coisas que dizem, opiniões ou por uma simples piada, é exatamente por isso. Porque o que se escreve passou a... Como o Cacau, a expressão que o Cacau usou de frase infeliz passou a ser uma violência. não foi essa frase que eu usei não, hein? Não, tô falando a expressão não. A expressão que você usou de uma frase infeliz ou de uma piada infeliz é a expressão. Não, é ao invés de ser uma fala ruim, é uma fala de uma pessoa ruim. E a pessoa ruim, ela é violenta. Aquela frase se tornou uma violência. Como as... O que acontece é exatamente isso. Pelo menos é o que eu entendo. O avatar, o arroba, ele acaba se tornando o portador da ideia. Ele não é uma... Ele deixa de ser uma pessoa que possui um conhecimento que tá suscetível à mudança desse conhecimento. Você vê a arroba e você só lembra do que aquela arroba escreveu, do que aquela arroba postou. Eu vou dar um exemplo aqui rápido. De... Eu tenho um sobrinho e ele... O lado da família da minha mãe eles são mais morenos, né? De cor de pele. Então ele é... Aquele que vai quando vai pra praia ele volta super bronzeado, né? E tem o lado da família que é branquelo que volta tudo vermelho. E aí esses dias a gente tava na mesa meu pai é de origem italiana é... De olho azul loiro de olho azul e ele virou pro meu sobrinho e falou ó, você que é o meu neguinho? Né? E aí eu falei pro meu pai eu falei pai, isso aí é preconceituoso, né? Ah, é preconceituoso agora tudo tudo é preconceito tudo é... Como é que ele falou? Esqueci o nome tudo é... Não pode falar mais nada porque na minha época eu falava os apelidos não sei o que lá e beleza e depois eu conversei com ele e ficou tudo bem foi um recorte de uma situação se o meu pai tuita isso e ele tem uma relevância vai falar o que? Tipo, meu é o presbítero que tá falando entendeu? Se o ministro tá fazendo um negócio lá que tá zoando o barraco é o ministro o ministro da IPB que tá lá fazendo cobrando propina e que não tem nenhum pastor falando disso fica a crítica aí tá? O Pedro tá com a pistola Ah, cara, eu tô A IPB nos pronunciou em relação a isso eu acho um absurdo desgracento não terem falado nada disso mas enfim mas eu tô querendo dizer o que a rede social Podiam ter feito um tweet né, pelo menos Exatamente Ah, eu compartilhei alguns compartilhei eu acho que eu retuitei alguns mas o que eu quero dizer é que mesmo assim sabe? Mesmo sendo uma coisa horrível a gente não consegue personalizar a gente não consegue trazer uma pessoa pra o avatar a gente simplesmente usa aquele avatar como uma ideia e despersonaliza tira a humanidade daquilo aquilo se torna simplesmente uma ideia a gente esquece de ter uma pessoa por trás daquilo simplesmente então essa troca de ideias essa troca de ofensas esse politicamente correto e tudo que acontece nas redes sociais acaba virando um ataque tão bruto que é aquele famoso vídeo onde tem dois cachorros latindo na grade um pro outro e quando você tira a grade eles param de brigar pessoalmente nunca aconteceria no aspecto físico que o Kakao tava falando no aspecto presencial no que o Tiago falou chique que é o mediado e não mediado não mediado é isso talvez não acontecesse ou acontecesse de outra forma eu lembrei das aulas de comunicação da faculdade que eu não terminei exatamente então assim são questões que hoje você não vai ter não tem volta a isso a gente enxerga a gente lê a gente observa juro eu levei isso até pra terapia de questões de insatisfações que eu tava tendo de expectativas que estavam sendo giradas por avatares da internet tipo assim ninguém ao meu redor tava se importando com aquilo ninguém de fato de carne e osso que se importa comigo tava realmente se importando com aquilo que eu tava preocupado em não gostar em mim ou em ideias que eu tava pensando ou em coisas que eu queria ter enfim a cultura da internet enfim tem moldado tanto a nossa personalidade tem moldado tanto a nossa mente que a gente tá nesse sentido repetindo aqui sendo repetitivo aqui do que o Thiago falou a gente tá observando as coisas refletidas através de várias óticas diferentes a gente tá sendo moldado por algoritmos que nos mostram aquilo que a gente quer mais né e o Twitter acaba sendo esse lugar onde você segue quem você gosta a não ser que você queira enxergar o outro espectro mas você fica abismado de ver como as pessoas são porque ali é o puro suco né do lixo da cabeça porque você posta o que você quiser porque é simplesmente uma foto ali às vezes nem é a foto da pessoa né então a pessoa se esconde através de um avatar e posta o lixo que tá na cabeça dele quando na realidade a gente não tem isso mas a gente acaba se acaba observando uma humanidade tão cruel um ser humano tão vil e tão sujo que meu desanima desanima real e assim é ruim quando esse tipo de coisa acontece porque por exemplo antigamente né comparando o Twitter antigamente com o que ele é hoje quando a gente conversava quando a gente brincava zoava um ao outro lá atrás antes da gente começar no barquinho lá em 2011 a gente tinha certeza de que aquele comentário que a gente tava fazendo no Twitter ele não ia sair dali ele ia ficar ali a gente nunca exagerou nunca pegou pesado nada disso nunca foi a gente sempre se comportou muito bem né no Twitter pelo menos pelo que eu me lembro a gente tava lendo os nossos tweets depende do ponto de vista de quem você tá depende da ótica de quem você tá olhando né mas mas enfim o que eu quero dizer é o seguinte hoje o que você escreve por mais que você não tenha seguidores ou se você tiver poucos seguidores dependendo de quem responder aquilo aquele seu tweet ele pode explodir e você pode sofrer um ataque gigantesco isso é ruim porque o Twitter ele deixa de ser mais deixa de ter mais diálogo como era antigamente as pessoas são as pessoas falam assim eu não vou dar minha opinião ou não vou dar minha contribuição nisso aqui porque alguém pode interpretar mal o que eu tô escrevendo uma vírgula que eu coloquei errado e lá na frente isso pode se virar contra mim e aí a gente deixa de dialogar entendeu a gente deixa de trocar ideia que é o principal da democracia mas aí mas aí é que tá afinal de contas né Tiago qualquer meio de trocarmos ideia é sempre bem-vindo né é exatamente a questão faz sentido sim mas eu vejo que é muito isso a gente pensa duas três vezes antes de postar alguma besteira só que os que não estão nem aí estão postando lixos e lixos em toneladas de besteira ao mesmo tempo cara sabe eu não sei se encaixa aqui ou se é muito clichê mas aquela frase famosa do Martin Luther King que o problema não é como é que é é o silêncio é o silêncio dos bons né eu não lembro a frase toda mas enfim que é quando a gente se cala não é a fala dos maus é o silêncio dos bons isso algo nesse sentido então assim a gente tem que falar agora será que a gente tem que concentrar o nosso tempo o nosso nosso esforço vital aí e aí sei lá considerar aí o que o cacau tava passando aí de repente meu a gente não pode trazer isso pro físico a gente não pode deixar assim como as vezes eu falo de algum problema de trabalho que a gente sofre sabe tipo assim meu não vou trazer isso pra casa ficou lá no trabalho sabe trabalho é trabalho agora eu tô em casa e aqui em casa isso não é problema não vou deixar isso influenciado o problema é que a gente tá constantemente com o smartphone constantemente com as notificações ligadas a gente tá sempre o tempo todo voltando a viver isso já faz parte da nossa enfim virou parte da nossa rede social né as nossas comunicações não são só com as pessoas que estão no nosso entorno mas são com as pessoas que a gente conhece pela internet né a gente aqui basicamente a gente se conheceu pela internet a gente passa muito mais tempo em contato online do que fisicamente tantos outros ouvintes aí tanta gente que já participou e a gente conheceu por aqui e é isso cara só que tem muita gente com quem a gente não deveria se importar na real e que a gente tem que filtrar o fado é o meu país no mundo não é igual o fado é o meu país o fado é Portugal é, mas também a gente tem que falar as coisas também pensando nisso é, exatamente é, ali do melhor discurso né Cacau eu acho que sim não, não, não é nem isso eu acho que sim eu acho que sim Cacau eu me arrependo eu me arrependo de não ter falado mais sobre o ministro no Twitter eu me arrependo de não ter postado no Facebook porque eu acho que alguém tem que falar alguma coisa mas cada fala online eu não sei cara não sei se isso tem a ver com recentes experiências minhas mas cada fala online abre uma discussão mas fecha um monte de porta offline sabe de diálogo porque cara assim ai cara mas é duro porque daí eu vou ver o perfil do Carinha qual que é a influência qual que é a influência sabe porque assim você pode pensar puxa mas o número de seguidores tal eu acho que tem algumas coisas que ficam assim num campo meio cinzento e que aí postar-se de alguma forma é acaba desequilibrando não postar-se de postura de alguma forma ou de se postar acaba desequilibrando essa balança entendeu ok então tem influência sim mas veja são influências pra comportamentos muito pontuais por exemplo viram aí que aumentou o número de adolescentes e jovens regularizando o título depois que os influenciadores fizeram campanha e tal ok né mas em termos de você comprometer as pessoas por exemplo com o que seria de fato né uma interpretação cristã de alguma coisa né ou levá-la a uma reflexão profunda sobre um texto bíblico sobre alguma coisa ou mesmo rever seu posicionamento num nível mais profundo e não só um comportamento pontual eu não sei cara eu acho que a maior parte dessas nossas falas online elas batem em ouvidos prontos pra se posicionar entendeu então gera um tipo de resistência que acaba fortalecendo mais o antagonismo entendeu então às vezes eu acho que não vale nem a pena vale mais criar relações e pelas relações as coisas vão caminhar entendeu é eu não sou de postar eu não posto posições assim eu até penso em postar mais inclusive assim eu tô ciente da hipocrisia de que eu sou o mais polêmico de nós três aqui e tô falando esse tipo de besteira eu tô ciente dessa hipocrisia mas eu acho que é importante isso cara sabe começou a frequentar um carinha novo lá na igreja que já veio e voltou 300 vezes da igreja aí eu falei ah deixa eu entrar no facebook dele cara só groselha sabe você chega a primeira postagem dele já tá lá tipo assim com um aviso do facebook de que é uma notícia falsa sabe assim putz cara sério você tá nessa mesmo sério mesmo já me desanima entendeu porque o cara posta só eu sei como é que o cara é mas assim tem coisas cara que tipo eu acho que é importante a gente se posicionar é importante saberem entendeu eu gostaria e mesmo que a gente se choque com isso cara uma hora ou outra ou a gente vai se calar ou a gente vai sei lá ser hipócrita eu não sei eu tô falando aqui sim né só tô simplesmente só falando né mas se alguém escutar isso sabe eu não não sou a favor do Bolsonaro não gosto dele quero que ele saia quero que esse ministro aí sofra as consequências quero que ele se pronuncie e é isso já falei da podcast falei que vou votar no Lula também refirmo aqui que vou votar nele não tem problema não tô nem aí rapaz como o Twitter mudou e como o Nubarquinho mudou também né isso que o Pedro falou agora faz muito sentido com o que o Caval falou anteriormente a questão da gente olhar pras pessoas e ver ver as pessoas como uma opinião então Pedro eu acho que vale até de repente não só pra todos nós isso da gente tipo não interpretar as pessoas como elas estão no online mas trazer pro offline deixar deixar de lado esse tipo de pensamento e tratar as pessoas sem mediação tratar as pessoas a que ponto chegamos gente o Thiago Ibrahim tá me aconselhando a como lidar não tô te aconselhando não porque tem uma coisa assim não mas isso aí que o Thiago tá falando tem um detalhe importante não é que as pessoas elas são duas pessoas diferentes é a mesma pessoa a questão é que nem todos os aspectos são compreendidos percebidos conhecidos nos dois ambientes diferentes entendeu então as vezes a gente se contenta muito em construir uma imagem completa de uma pessoa a partir do que a gente conhece dela online e não não são dos aspectos passíveis de serem conhecidos ali entendeu então a gente precisa aprofundar mais isso em outros outras medidas e outras mídias inclusive e outra coisa também a gente precisa sempre lembrar que por mais que a pessoa fale groselha na internet e ela esteja de um lado completamente oposto ao que a gente acredita no final no final Jesus manda a gente amar os nossos inimigos não adianta a gente tem que exercer isso e ser cristão é exatamente isso é sentar pra conversar com quem vai trair a gente é sentar pra comer com quem vai trair a gente então no final das contas a gente sempre volta pra isso é o evangélico que transforma a nossa maneira de ver e a nossa maneira até de encarar a internet e assim eu não tô falando pra dar lição de moral em ninguém isso é uma reflexão que começa pra mim mesmo entendeu porque eu tenho vivido muito essa crise um dos motivos de eu ter parado de usar o Twitter de twittar muito é exatamente por isso porque eu me eu me senti o Twitter sempre foi minha rede social favorita eu gostei muito dele e essa mudança toda que aconteceu e essa guerra toda que se reformou me atingiu muito e eu passei a pensar assim cara isso tá me fazendo mal os 100 dias que o Cacau ficou fora do Twitter eu já tô há bastante tempo não mas eu fiquei total mano explorar de olhar eu não posso Cacau o jejum que eu faço é o que eu posso sim 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 porque você trabalha com o Twitter aberto na minha frente não tem como entendeu não tem como é uma reflexão que eu faço pra mim começando por mim mesmo porque no final das contas a resposta é sempre o evangelho a gente chama as pessoas mesmo aquelas que são totalmente opostas a gente que querem o nosso mal ou querem o mal de uma parcela da população enfim a gente tem que amar cara se essa não for a resposta nossa no final tem o tempo que a gente tá aqui então como a gente tem que essa saúde tem que ser hoje inclusive isso é é basicamente uma thread que o Cacau escreveu já faz no dia 10 de abril que eu tô vendo aqui entrei no Twitter dele pra ver sobre as condições a que a gente impõe né pra que a gente ame o nosso irmão e eu achei lindo eu queria gravar isso daí vou salvar isso aqui pra mim porque eu preciso ler disso porque eu tenho dificuldades com certas pessoas eu sou muito tolerante mas eu tenho dificuldade com certas pessoas e é e é um exercício cara sabe é um exercício você o que o Tiago falou você conviver com as pessoas que estão ao seu redor você vê as pessoas falando groselha você vê apoiando groselha mas assim lógico que é âmbito pessoal círculo menor a influência disso é mínima mas eu preciso eu preciso aprender a amar o outro como ele é e eu preciso trabalhar isso pra que eu seja uma influência positiva eu preciso que eu mude pra conseguir enxergar o outro com amor isso pra mim é o mais difícil assim também como as pessoas no nosso no ambiente virtual que a gente consiga enxergar com uma uma camada a mais ali sabe tem uma pessoa ali atrás tweetando tem uma pessoa ali atrás desabafando tem uma pessoa que as vezes tá se fazendo de super feliz contente alegre sorridente e tá passando por uma depressão ferrada e a gente não sabe ou tá se mostrando o supra-sumo da moral e dos bons costumes mas no porão tem um monte de coisa né porque na verdade todo mundo é assim todo mundo é assim todo mundo tem pecado todo mundo sofre todo mundo tem lutas muitas vezes a pessoa tá se portando daquela maneira porque é uma maneira orgulhosa é uma maneira orgulhosa dela se portar mas é uma pessoa então assim a gente tem que amar não tem jeito e assim a gente precisa também influenciar nossas igrejas a pensar dessa maneira também as pessoas que convivem com a gente a pensar dessa maneira também porque por mais que as coisas aconteçam ao redor e todo mundo a realidade hoje é olhar pras pessoas a partir de suas opiniões é interpretar as pessoas a partir de suas opiniões isso faz com que você crie um muro na frente dela a gente precisa ser diferente não tem jeito dói vai machucar é difícil é duro é contra intuitivo mas é o que tem pra ser cara se você é cristão é isso aí então aí eu queria colocar uma algumas medidas que eu tomei bem nesse sentido assim que você falou Thiago quando eu voltei como é que eu vou fazer pra coisa não ser muito ruim né então uma coisa que eu fiz foi eu desbloqueei todo mundo todo mundo que eu tinha bloqueado eu desbloqueei eu fazia isso de vez em quando já antes eu passava lá a era da graça e saia ah então foi por isso que eu passei a não ver mais seus tweets agora eu entendi não você parou de ver meus tweets porque você me silenciou provavelmente mas assim eu fui lá e desbloqueei mas por que? antigamente eu já fazia isso de tempos em tempos eu ia lá e desbloqueava todo mundo que eu tinha bloqueado mas eu tinha critérios pra bloqueio que era assim o cara ofendeu o cara interagiu mal com alguém que interagiu comigo isso era muito ruim uma pessoa interagiu comigo aí vem alguém e ataca aquela pessoa pô isso é muito ruim sabe ela vai me atacar tudo bem eu escrevi alguma coisa eu fui a origem mas atacar isso é muito ruim e também quem dava RT com crítica nossa isso é revolta quem defendia um determinado político também se bloqueou não isso não isso não mas aí olha só o que aconteceu eu resolvi desbloquear todo mundo e não bloquear mais e colocar pra mim assim eu não julgo ninguém que eu bloqueio acho que tem muitos motivos justos pra você fazer isso só que pra mim foi um jeito de eu lidar que eu falei assim eu preciso aprender a lidar com as pessoas nesse ambiente de agressividade verbal sem os recursos que só esse ambiente dá aqui porque esses recursos reforçam que essa pessoa é um perfil e não uma pessoa porque uma pessoa de fato é nem bloqueável mas um perfil é bloqueável então eu me forcei a fazer isso então é muito engraçado porque ontem mesmo o cara pegou um tweet que eu fiz e fez um comentário absolutamente nada a ver com o que eu penso ou com o que o meu tweet tava sequer expressando eu até perguntei pra ele eu falei cara, eu não tô entendendo qual que é a questão aí o que você quis dizer qual que é o nexo do que você disse aí ele botou lá uma justificativa que não tinha nada a ver eu peguei e expliquei pra ele porque aquilo tava errado quatro motivos porque aquilo tava errado e ele pegou e fez um retweet com crítica do meu tweet então isso quebra uma das minhas regras eu já ia bloquear esse cara porque ele mas uma vez que eu sou obrigado a lidar com isso eu preciso pensar mil vezes antes de twittar também porque eu falo dependendo do jeito que eu twittar eu não vou poder bloquear quem reagir entendeu então vou ter que dar um jeito eu posso até apagar o meu tweet ok mas aí também assumir diante de todo mundo que eu tava errado né então isso tem me forçado a lidar com isso também eu acho que faz muito sentido isso que o Cacau falou sobre a questão de não usar as ferramentas é óbvio que sim isso é muito pessoal é importante a gente não tá dando nenhuma regra né pra você não tá falando assim ah você tem que fazer isso não uma experiência pessoal acho que funcionou pro Cacau isso exato eu achei super legal é e eu acho que faz muito sentido com quando a gente pensa que a gente tá vivendo uma guerra hoje uma guerra em que sentido não a guerra cultural pra todo mundo falar a guerra cultural não a gente tá vivendo uma guerra que existem dois lados que acham que o outro um lado acha que o outro é o mal e que eu sou bom é isso nós que somos cristãos a gente não pode entrar nessa briga a gente tem que ser pacificador aquele filme do até o último homem relata muito bem isso que eu acho que faz todo sentido a gente não pode pegar em armas a gente tem que ir pra guerra sim mas a gente tem que ir pra guerra pra salvar as pessoas que a gente começar a entrar na guerra quem precisa ser o sal e a luz não vai servir pra mais nada como diz Jesus então a gente precisa ser sal e luz a gente precisa salvar as pessoas a gente precisa dar conservar o alimento então um exemplo do cara do filme eu acho que faz todo sentido inclusive na internet a gente precisa se desarmar outra coisa Thiago que eu acho que já foi falado em outros em outros lugares aí mas é que a gente precisa parar de reagir as situações e começar a agir pelas situações a gente como crente tem só reagido acontece um negócio olha só que absurdo olha só isso que está acontecendo a gente precisa ser ativo a gente tem que parar de ficar comentando o mal que está acontecendo ao redor e fazer o bem precisa parar de ter tempo para entrar no Twitter olha isso a gente tem que começar a fazer o que o Cacau está fazendo sabe só de enxergar a pessoa como uma pessoa ao invés de um perfil já é alguma coisa sabe porque assim afinal de contas a gente não está a gente está na rede social para se mostrar mas a primazia de tudo é que a gente tem que fazer para agradar a Deus e Deus sabe se a gente está fazendo para mostrar ou não então que a gente começar da gente é começar do pequeno não adianta a gente querer arrumar o armário e tirar tudo começa de uma gaveta então da mesma forma começa pequeno mas começa ao invés de reagir certo? agora tem bons usos nisso tem algumas coisas primeiro o evangelho ele é uma ação em Cristo é uma ação de reconciliação então ele se manifesta em reconciliações então observar essa possibilidade de reconciliação em ambientes polarizados é uma maneira da gente repensar o evangelho também além disso tem a questão de que nessas redes sociais e no Twitter especialmente a gente tem contato com indignações que não são nossas originalmente se esforçar para compreender o que indigna o outro também nos ajuda um pouco a subverter essa tendência de divisão e compreender ou utilizar uma tendência de unidade que é do evangelho então assim tem muita coisa que eu aprendi no Twitter aprendi porque as pessoas estavam pistolas entendeu? e eu queria entender se era justo porque toda ira ela é baseada em alguma indignação a respeito de um senso de justiça então tentar entender se aquela ira era de um qual que era a justiça por trás daquilo né? não necessariamente toda ira é justa mas ela está baseada num senso de justiça que pode ser deturpada então isso ajuda a gente a se colocar um pouco no lugar do outro também entendeu? tem indignações que não são minhas mas eu entendo como o mundo é para o outro e como eu posso então ser um pouco mais justo na minha atitude para que o outro também não esteja indignado com isso então essas coisas ajudam a gente a subverter as tendências de polarização né? e criar mais comunidades não no Twitter mas na vida né? legal porque o evangelho vai ter o evangelho vai ter resposta para todas as indignações no final o evangelho vai ter resposta para todas elas tenho tentado usar um jeito mais leve de falar também brincar um pouco mais fazer mais piada para ficar um pouco mais leve também porque é tudo muito pesado né velho é exatamente foi a minha saída também afinal nós somos representantes da grande arte do trocadilho nem tanto eu vou muito na quantidade eu acabo acertando porque eu faço muito a única coisa errada nessa frase é que você acaba acertando então é exatamente e aí se você quiser continuar esse papo com a gente você pode acessar o arroba pedrangela no Twitter o arroba carlosapmarx no Twitter o arroba Thiago Ibraim no Twitter arroba no barquinho arroba DBA Matheus se você quiser não não deixa ele lá ele mudou mudou o arroba dele é influenciador de TI ele agora não era M.M. Soares ele era o pastor M.M. Soares parente do missionário R.R. Soares galera então é isso antes da gente encerrar aqui a gente tem que dar o recado dos nossos queridos patrocinadores aqui do Clube Ictus e proporcionam a edição desse podcast então se você ainda não conhece o Clube Ictus é um clube de leitura com vários planos adultos e infantis infantis você tem o cavalo marinho que é de 0 a 2 anos peixinho de 3 a 6 tartaruga de 7 a 10 golfinho de 11 a 14 anos e você tem também os planos adultos onde você tem várias faixas de de pacotes você tem o peixe grande com no mínimo dois livros por kit e sempre tem a curadoria de alguém importante então não sei se você já foi peixe grande Cacau? já fui peixe grande não é impossível é impossível eu pôr a cabeça do peixe grande depende da referência depende da referência do peixe grande o Cacau no máximo uma sardinha é isso aí você tem também o plano vida que são livros de vida crista prática ideal pra devocionais e pra grupo pequeno você tem o clube o plano mar que é curado pelo Guilherme Amarino onde você vai ter livros normalmente seculares como falar de mistério aventura e romance por isso o mar tem o plano bíblia que são livros teológicos de referência e Cacauzinho eu peço pra você que relembrar os nossos tempos de epístolas e heresias que tá chegando aquele momento onde a gente fez uma modificação desse momento mas é onde a gente vai falar qual é aquele 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 cupom aquele cupom de desconto que você sabe que todo mundo fica esperando no final do podcast fala pra mim quem que tá chegando Cacau eis que vem lá sobre as águas do Atlântico cruzando a antiga senda traçada por Cabral ele o novo garanhão europeu preparando-se com seus lábios para beijar essa terra no seu ósculo do descobrimento vem chegando o beijo do Matheus Jesus amado melhor beijo do Matheus é só lembrando que beijo do Matheus é o cupom que dá 15% de desconto para os nossos reciclos que assinarem qualquer plano do Clube X na primeira assinatura exatamente então ó valeu a pena você ter ficado até aqui para receber essa sabedoria informativa eu tô vermelho cara tô com vergonha ai meu Deus então é isso gente se vocês quiserem continuar a nossa discussão aqui você pode comentar nos nossos postagens no site ou conversar com a gente aí pelo Instagram Facebook ou principalmente Twitter né vamos levar essa discussão para lá e é isso até o mês que vem valeu galera tchau beijo galera tchau tchau